Música E aí galera do canal, vocês estão beleza? Se vocês estão beleza, eu tô beleza Vamos testar essa câmera aqui a noite agora Vamos ver a qualidade de imagem dela Ver se fica boa Tô dando um rolezinho a noite aqui na minha cidade agora Vamos ver qual é que é Depois de um dia cansativo de trabalho, né? Nada melhor que dar um rolezinho de XJ pra dar aquela acalmada Pra desestressar Música Vamos falar que isso aqui é um desestresse, hein galera? Porra Tem coisa mais gostosa que andar de moto Música Música Isso aí E aí galera, queria a opinião de vocês aí pra vídeo aí Ó, acabou de passar uma rap sol aí Música 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 Você sai de um semáforo e já tem outro Aqui é demais Música Escapamentinho que tá nela Power Bicho Bicho é barulhento, hein? Ronca bonito Música 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 Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau. Mas não tem problema não, a gente sai costurando o que der. Foda acelerar aqui, galera. Muito buraco. Acaba que o sistema de suspensão da moto, cara. Olha que buraqueira. Meu Deus, tá louco. É cidadezinha que parece um queijo. Tchau. 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 É isso aí galera Bom encerrando por aqui O lezinho que nós deu de noite Se gostou Se inscreve no canal Compartilha, deixa seu like Ajuda o canal a crescer aí É nóis E é isso aí, espero o comentário de vocês Sugestões de vídeo aí de moto De games É isso aí, valeu e até a próxima